Senhor Presidente, aqui nós estamos tratando de um veto da repatriação de recursos declarados ou não, incorretamente remetidos e mantidos no exterior por residentes domiciliados no país. Acontece que o veto se apôs exatamente no artigo 6º, parágrafo 1º. A arrecadação referida no capto será compartilhada com estados e municípios na forma estabelecida pela Constituição Federal, especialmente nos termos de que dispõe o inciso 1 do seu artigo 159. O que é isso? É a divisão pelo fundo de participação estadual em 21% e do fundo de participação dos municípios em 22%. Por isso votamos não pelo acordo feito e não honrado pela Presidente Dilma. Mais uma vez, ela faltou com a palavra.